O que é que é pessoal que diz que aqui só estou perdido? Vem, senhora. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Tchau! Vem, vem. Vai, garim, não vai. Não anda muito rápido, senão anda... Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. 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 Já está construindo a tortação de estrelas.